Bom, já estamos de volta. Bom, e o inverno é considerado aí um ótimo período para a realização de alguns tratamentos estéticos. E a procura nessa época aí do ano chega a ser bem maior comparado a outras estações deste ano. E nós vamos conversar com a Bruna Costa, que é fisioterapeuta e dermatofuncional, para poder explicar para a gente alguns procedimentos feitos no inverno e também sobre a tecnologia na eficácia dos resultados. Não é mesmo, Bruna? Seja muito bem-vinda. Boa tarde! Boa tarde, Débora. Muito obrigada. Meu nome é Bruna, sou fisioterapeuta e dermatofuncional. E eu vou falar hoje do tema que eu mais amo, que é o tratamento estético. E é um tema, Bruna, eu estava aqui olhando assim e realmente eu fiquei assim... Gente, as mulheres, agora os homens também, viu? Eles procuram, principalmente nesse inverno, mais os tratamentos estéticos para estarem bem em boa forma no verão. Não é no verãozão, porque segura aí, viu? Porque o verão hoje, esse ano vai estar bem quente, viu, Bruna? Exatamente. Agora que é o momento mesmo da gente procurar os tratamentos estéticos para a gente poder ter o tempo hábil de chegar no resultado desejado no verão. Então a gente tem que começar agora mesmo. Tem que começar agora. E Bruna, qual que é a faixa etária das pessoas, por exemplo, quando te procuram na clínica para fazer esses procedimentos? Ó, a faixa etária é de 20 até 40 anos, né? Então a gente tem, atende aí a maior parte de todas as idades mesmo. Mas de 20 a 40 é o principal que temos a procura do tratamento estético. E Bruna, os homens agora, eles estão mais assim, aderindo os tratamentos estéticos também? Olha, eu trato, o principal é o público feminino mesmo, né? Mas eu percebo que a procura do homem vem pela esposa, pela namorada, sabe? Que sempre está procurando assim, que todo mundo melhore. Se a mulher está se cuidando, os homens também têm que cuidar junto, né? Então eu tenho essa procura um pouco secundária, mas existe essa procura. E Bruna, você acha que isso tem a ver com o resgate, por exemplo, da autoestima, tanto para o homem quanto também para a mulher? Com certeza. Eu acho que assim, nessa pandemia, todo mundo ficou muito olhando para a tela do celular, fazendo muita chamada de vídeo e começaram a se ver mais, né? Está muito nas telas, então eu percebo que há essa preocupação mesmo. E nesse período do inverno, Bruna, quais seriam os procedimentos que são mais procurados lá por você? Bom, 100% da procura é... tem sempre uma queixa de gordura localizada. Ah, eu tenho uma gordurinha que está me incomodando. Que é mais ou menos aqui. Abdômen. Aqui do ladinho, esses flanquinhos aqui, ó, que incomodam. Exatamente. Então assim, eu faço muita atividade física, faço dieta, mas aquela gordura não some. Eu brinco que a gordura é da estética, que a gente vai eliminar, né, Débora, com o tratamento estético. E hoje com a tecnologia, Bruna, conta um pouco para a gente. Ajudou a melhorar também bastante a eficácia dos resultados, por exemplo? É, com certeza. Quanto mais os anos vão passando, mais a tecnologia fica extremamente avançada. E a gente tem que ir junto com essa tecnologia, né? Hoje, o principal equipamento que eu, né, particularmente utilizo para o tratamento estético é a criolipólise. Então a gente elimina a gordura através do resfriamento, do congelamento. E a gente sempre está com todos os equipamentos de ponta para poder entregar o melhor resultado. E Bruna, aquela pergunta. Dói? Eu tento levar, né, para a minha clínica, para as minhas pacientes, um procedimento que seja mais confortável. Não tão invasivo? Não tão invasivo. Eu tento fazer um momento, assim, relaxante também. Então eu busco sempre aquilo que não vai doer tanto, né? Mas algumas pessoas podem sentir um pouco mais. Esse de criolipólise, que é o mais procurado, é aquele, Bruna, vê se me corrija. É aquele que congela a região e aí depois que tira, é tipo um sugador e depois fica aquela parte congelada? Congelada, entre aspas? É, entre aspas, é porque a gente chega no resfriamento da gordura. Mas a gente tem dois tipos de criolipólise. A de sucção, que é essa que você está falando, que a gente suga a gordura localizada, né? E eu tenho a criolipólise de placas. Então hoje, já existe uma máquina que faz isso sem essa sensação de sugar. A gente tem só as placas planas que vai fazer o resfriamento, né? Até o congelamento da gordura localizada do mesmo jeito, mas sem sentir dor. Sem sentir dor. E Bruna, depois também desse procedimento, é indicado também fazer aquela drenagem, não é? Sim, nós trabalhamos, nós fazemos toda a parte do pós-criolipólise. Como é o pós? Tem a drenagem, tem o tratamento da pele para que você não perca gordura e depois tem a flacidez. Então a gente faz várias outras associações com outros equipamentos também, além da drenagem, né? Que a drenagem é insubstituível. Para quando você vai perdendo essa gordura, a gente vai mantendo a pele ali com um aspecto mais saudável e você enxergar melhor o resultado. E saber também, Bruna, que a água hidratar também é muito importante, né? Depois desses procedimentos. Mesmo nós estamos no inverno, mesmo com o tempinho friozinho, a gente não pode esquecer da água, né? Com certeza. E eu falo sempre para as minhas pacientes, a gente tem que hidratar por dentro, beber bastante água e também hidratar por fora. Porque aí a gente tem aquele aspecto de pele saudável, né? Então você não vê muito problema quando a pele está hidratadinha. Ou seja, na verdade é um trabalho em conjunto, né? De atividade física e de hidratar também a pele, não é somente o tratamento estético. Com certeza. Lógico, a gente fazendo atividade física, uma alimentação sempre balanceada, né? A gente é o trio. Atividade física, alimentação balanceada e o tratamento estético para poder dar um up, dar um resultado final melhor. Ô Bruna, daqui a pouco a gente vai ter aqui uma aula no Banho de Mulher. Ai, que maravilha! É, eu vou falar para a Bruna ficar aqui para ela assistir também, porque é o trio. O trio é a atividade física, hidratação... A boa alimentação e o tratamento estético. E o tratamento estético, ou seja, é um trio perfeito. É isso. É um super combo, na verdade, né, Bruna? Isso mesmo. Bruna, adorei nosso bate-papo, viu? Ah, eu também amei. Muito obrigada. Então, reforçando, né, esse é o momento exato, então, para as pessoas que procuram, né, aquela estética melhor, né, aquela estética com aquela autoestima, esse é o momento exato. Esse é o momento exato. O inverno ajuda, nosso metabolismo aumenta no inverno, gente. Então, a hora é essa, porque a gente vai ter mais resultado no inverno. Exato. No inverno, para o verão. Para o verão. Bruna, adorei, viu? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Quero deixar um beijo para a sua filha, para a Alice, que está assistindo a gente aqui no Banho de Mulher. Linda, super beijo para você. Bom, Banho de Mulher, faz uma pausa rapidinho. Na volta do intervalo, nós vamos ter uma verdadeira aula aeróbica aqui no estúdio, viu? Peraí.